Fala ai pessoal, beleza? Omega na área trazendo mais um vídeo de Inasmo Eleven SD pra vocês, estamos aqui no futebol fronteira do Ares no Temben, é o modo história aí pelo menos, o primeiro modo história que promete ter vários do Inasmo Eleven SD, esse aqui é o arco do Aasto, ou seja, é o Ares no Temben e quem sabe o Orion no Cocuin, mas vamos pro vídeo mesmo né? Estamos aqui na fase já da Seishou Gakuen, o adversário da Inakuni Raymond hoje, como vocês podem ver, já consegui aí todos os raios, todos os objetivos da fase da Seishou Gakuen, foi bem enroscado alguns, mas estamos finalmente diante da grande partida, a partida decisiva das preliminares do futebol fronteira, o Raymond precisa vencer essa partida pra se classificar pro nacional E a gente tem também aquele sentimento de revanche, porque a Inakuni Raymond tomou aí um sacode, tomou uma goleada da Seishou Gakuen na abertura aí da preliminar do futebol fronteira, essa partida nem era pra acontecer, mas por alguns motivos que só assistindo o anime pra vocês entenderem direitinho, é que essa partida vai acontecer, mais uma vez, na mesma chave, entendeu? Vamos lá então pessoal, a nossa partida é contra o Mizukami, ele é o boss dessa fase, mas é o time completo da Seishou Gakuen com várias estrelas, Yutukido, Haizaki, olha só como a Seishou é muito melhor em termos de ranking ali, 2700 contra só 2000 e pouco, a minha Raymond, mas melhorou em comparação com a última partida contra a Teiko Gakuen. Vamos lá, então já vou começar milhão, já vou mandar aqui um furacão de fogo, vamos testar o Amano. Daí o furacão de fogo, o Mizukami vai interceptar, brilhanto move. E o Amano vai ir com o que? Será que a gente consegue marcar? Não, Tome-tan! Que que é isso? Com 84% de chance o Amano conseguiu defender e a Seishou começa o contra-ataque. O Amano tenta diminuir, mas não consegue estar muito abaixo. É hora da Uzumaki zarrando tentar defender, 42%, será que o Haizaki abre o placar? Não, boa Norika! É defesa boa de um lado, é defesa brilhante do outro, Norika conseguiu brilhar agora. E olha só, o nosso capitão, o Mitinari, tá aqui, hein? Ele tá substituindo o Ryura, hoje eu escalei o Mitinari. Olha o asto aí com o Shining Bada, ó. Confrontando mais uma vez o Brilhanto Move do Mizukami e desse cráter do Amano. Mais uma vez estamos acima com o Power aí, mas será que agora a bola entra? Agora sim, pessoal, finalmente! Pra abrir o placar! Tá aí! Gol de Ina Moriastu! Rank B, né, cara? Eu consegui lá naquele... Foi naquele evento? Acho que foi naquele evento, né, que tava tendo do pessoal da Inakuni Raymon, né? O Hadikiki que quase entrou deles! A bola sobrou pro Mansako, o que eu vou fazer aqui, cara? Vamos com o Faia Torneiro de novo. Daí o Furacão de Fogo de muito longe! Será que agora a gente ganha, pessoal? Mais uma vez, agora sim, agora foi, hein? 84% pra vencer o Amano de novo, cara! De novo sim, né? A gente marcou com o Aston, mas ele tinha vencido esse primeiro confronto contra o Furacão de Fogo do Kuzumaru. 2x0, a gente tá indo bem, a gente tá indo muito bem nessa partida. Olha o Oriu Fuyuki aí! E tem Spectre Magna! É, isso aí! Long chute! Vai lá, Mansako! Power Down! Abaixou, deixa eu ver... É, abaixou consideravelmente. Vamos lá, Norika! Minha Norika Rank A tá muito boa, cara! Muito boa! Vai defender mais um chute, eu espero! Defender o Tometa, boa, Norika! Pra tirar, né? Pra tirar aquele rótulo de, né? Alface zarrando aí, os maquis zarrando, dando conta do recado. E o primeiro tempo tranquilo até, 2x0, é aquilo. Tiveram bons chutes do lado de lá, mas a Norika trabalhou muito bem e a gente conseguiu defender aí os dois, acho que dois chutes deles, né? Dois a três, né? Teve o Ohadki Kiko, que a bola sobrou ali também, eles não conseguiram marcar. Beleza! Saída de bola deles. Acho que eles vão repetir aquela jogada. Mais uma vez, o Oreo vai chutar pro gol. Spectre Magna! Tá aí, mais uma vez, repetição daquela jogada. Vamos ver se a Norika leva melhor de novo, né? Nossa, aí... Mansako me deixou na mão, hein? Vamos lá, Norika, dá pra defender 80%, de boa, defendeu. Não, o que que é isso? What the hell? Como assim essa bola entrou? Não acredito. Não acredito, mano. Bom, beleza, né? Uma hora a Seishou ia marcar. Ohadki Kiko pra gente. Nos pés do nosso catão. Vamos lá, Mitinari. Pra marcar... A bola entra! A bola entra por pouco. Acho que ultrapassou a linha no limite. Que desespero. Que gol chorado de Ohadki Kiko. Acho que foi o mais chorado que eu já fiz. O Wario... Né, viu que deu certo e ele tenta de novo. Tá aí, mais um power down no Mansako. Norika! Boa, Norika! Foi melhor do que o esperado power ali. Dá os maquisarrando dela. E mais uma defesa, hein? Bola pro nosso capitão, então. Vamos tentar passar pelo Raizaki aqui. Com o Dash Axero. Beleza, vamos lá. Vamos tentar passar do Raizaki. Vamos lá. E a gente consegue. Tranquilamente. E... Nossa. É o chute especial deles. Mais uma vez eles falham. O Aceishou também, pelo amor de Deus, hein? É muita falha, cara. Marioneto ataca. Então. E... Vamos aqui com... Ah, sobrou pro Mansako. O Mansako não tem chute. Então a gente vai ter que... Driblar... Um dos que ficou atrás ali. Dar Seishou. Pra chegar em um dos atacantes. Spark Wind. Será que a gente consegue? Vamos ver. Boa. Spark Wind. Fire Tornado. Fire Tornado. Tá aí o furacão de fogo do Kozumaru. Olha só. O desse cráter também foi melhor do que o esperado. Subiu o power. Mas mesmo assim, a sorte nos ajudou aí. Na pontinha. Na pontinha. No limite. Kozumaru Sasuke marca o quarto gol da Inakuni Raymon. 4x1 em Aceishou. Continua com a mesma jogada. Isso aqui é um pouco... Ah, não. Eles vão mudar. Ah, tá. Pra queimar minha língua. Tá aí então. O chute do Heizaki. O Barreto Pengu. Foi ruim, né? Vou deixar até pra Norika defender essa bola. Muito bem, Norika. Muito bem. 93% de defender. E quase, quase que deu shabu. Mas tá lá nas mãos da nossa goleiraça. Final de partida. Quem vencia aí na Kuni Raymon com certa tranquilidade, eu diria. 4x1. A Norika que fez uma grande partida. E Aceishou também vacilou em alguns ataques, né? Porque geralmente o adversário marca pelo menos um gol com o Rádio Kikiko. Mas... Eles não marcaram. Despertarão dois. O Heizaki também deixou a desejar. Não marcou gol. Mas foi uma grande partida, cara. Curti aí bastante. E com essa vitória a gente avança. A gente avança pro Nacional. Futebol fronteira. Bacana, pessoal. Bacana. Uma grande partida também do Mitinari, né? Grande partida dele. E é isso, pessoal. E é isso. Terminamos então as preliminares. Estamos aí na fase nacional. Bom, antes de ir pra fase nacional. Se vocês quiserem um episódio extra aqui da nossa série do Ares no Tembi. No Inasmo Eleven SD. Eu posso trazer aquela partida, né? Bem épica. Entre Kidokawa Seishou e Seishou Gakuen. Dá pra fazer, tá ligado? Mas aí eu vou jogar com a Seishou. Então é Seishou contra Kidokawa Seishou. Eu posso fazer. Mas vai depender de vocês. Deixem no campo dos comentários. Se antes de eu ir pro nacional vocês querem essa partida. É... Bem legal, né? Que teve no anime. Eu não abordei aqui. Eu abordei Inakuni Raimon contra Kidokawa. Mas eu posso abordar assim, rapidão aí. Uma partidazinha entre Seishou Gakuen. Se vocês quiserem, né? Ver um pouco mais da Seishou. Eu jogando com o Heizaki. Aqui o pessoal contra a Kidokawa Seishou do Goenji. Posso trazer como episódio extra. Beleza? Claro que não vai tá aí, tipo, na ordem cronológica. Mas é um episódio extra pra vocês. Antes de partir pro nacional. Tá vendo aquela setinha ali? É, ela é o nosso passaporte pro nacional do futebol fronteira. Beleza, pessoal? Só lembrando que depois eu ganho ali os outros dois raiosinhos ali de objetivo da partida contra o Mizukamiya. Que é a partida boss, a partida completa. Então isso aí fica pra depois, nas minhas horas livres. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo de Inazmo Levin S de futebol fronteira do Inazmo Levin Ares no modo história. Certo? Deixa o like no vídeo. Eu acho que você já clicou, né? Não vacila. Clica assim que você entrar no meu vídeo. Você tá ligado que eu faço um conteúdo aí bem caprichado, né? Se inscreva no canal se não estiver inscrito. Visite a descrição, hein? Muito importante. Me siga lá no Instagram. Arroba Omega Rafael. Tô com um projeto aí de crescer bastante com o Instagram. O pessoal tá me seguindo lá. Lá eu consigo conversar com vocês melhor. Então me siga lá no Instagram. Arroba Omega Rafael. Até a próxima, pessoal. Se cuidem. Falou. Até mais. Tchau.